Fala pessoal do canal BMTEC, beleza meus amigos? Pessoal, seguinte, tenho que falar um questionamento sobre a nova NMAX, tá? A NMAX, certo? O que que está acontecendo? Eu vou agora mostrar para vocês o defeito que ela está apresentando no ABS. Quando você freia somente com o freio traseiro, ela grita e derrapa. Vocês irão ver aí no vídeo. Vamos agora andar nela para vocês ver esse problema. A moto está com apenas 2210 km, tá? Vou mostrar para vocês o defeito do ABS, tá? Bora lá então. Bora lá pessoal, acompanha aí, veja o que está acontecendo com o freio ABS da minha NMAX. Acredito pessoal que tem alguns autos aí que estão dando esse mesmo defeito, tá? Vamos ligar a moto aqui e bora sair para a rua para testar ela para vocês, pessoal. Acabei de lavar ela, vamos testar então. Vamos lá. Vamos ver. Agora não fez pessoal. É só andar rápido e frear. Não fez de novo. Vamos ver. Vamos fazer mais um teste. Ó, não fez, tá vendo? Tem hora que faz, tem hora que não faz. Vamos ver. Ó, agora fez. Agora aqui é a subida pessoal e fez também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos subir aqui e vamos descer para pegar a velocidade. Ó, fez de novo pessoal. ó. Fez mais ou menos. Fez bastante agora. Agora fez. É só frear bruscamente que faz esse barulho aí. Não é para fazer. ver. Vocês viram que no início quando eu saí não fez. O ABS não faz isso aí. Não é para fazer isso que está fazendo na minha NMAX. ó. Tá vendo? É um barulho que se você vacilar você cai no chão. Ó, de novo. Vamos lá. Fez de novo. De novo. Assista todo o vídeo pessoal, porque eu vou colocar também a noite. Ó. Vamos lá. Mais velocidade. Tá vendo? Fez de novo. É a base aí de 30 por hora. Já faz. Então... 40 por hora. Tá vendo? Tá vendo? Então pessoal, o interessante é que quando você freia bruscamente, você sente o ABS entrando, mas ele não está sendo eficiente. Isso que dá para perceber. é que ele faz o barulho do ABS e não resolve. Ele deixa a moto deslizar e dependendo do asfalto, você pode até cair no chão e causar maior danos, né pessoal? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. aqui para quem tem NMAX modelo 2021, que também deixa aí nos comentários se a sua também está fazendo. Eu vou levar a minha na na concessionária para poder fazer revisão para eles olhar a parte do freio e eu só vou tirar da loja se ele estiver ok, tá? Se eles mexerem, regular, fazer algum ajuste que eu consiga tirar ela da loja sem estar fazendo esse... barulho aí no freio aí no freio, tá bom? E aí se inscreva também no canal que eu vou também deixar aí as respostas aí novos vídeos sobre esse assunto aí do freio da NMAX. Então se inscreva aí no canal, deixa seu like pessoal. e comente aí se você se você se você se você conhece algum amigo que tem NMAX, mande esse vídeo para ele compartilhe para ele fazer o teste na NMAX dele e falar para mim aí depois nos comentários se a dele também está fazendo ou se a minha é um problema só da minha, entendeu? mas eu acho que não, mas eu acho que não. Eu estava pesquisando pela internet e tem algumas pessoas também do NMAX que está fazendo o mesmo perfeito pessoal do ABS. E pessoal, em seguida eu vou postar um outro vídeo sobre a suspensão da NMAX que quando eu tirei ela da loja ela estava batendo seco, você passava nas bombadas, por pouca velocidade ou pouco declive do asfalto já batia seco. Consegui pessoal resolver isso aí da melhor forma possível sem precisar trocar suspensão, mola, tá? Foi tudo pela concessionária. Se inscreva aí também no canal para você ficar antenado aí, beleza? Pessoal, esse vídeo agora já é do dia seguinte. Tá vendo que eu aperto o freio e não faz e você ouve o barulho do ABS? O que eu percebi é o seguinte, quando a NMAX está fria, tá? De algumas horas ou do dia para o outro, ou do seguinte, ela não faz esse barulho. Ela não falha o ABS. Agora quando você começa a usar ela e ela vai ficando quente, né? Assim dizendo, aí ela faz, entendeu? Quando eu saí agora da garagem, a moto estava fria. Ela não fez. Agora voltou a fazer, entendeu? Isso é um absurdo. Uma moto NMAX com ABS de dois canais, tá? Nas duas rodas. E eu mesmo comprei essa NMAX só por conta do ABS de dois canais, tá? Nas duas rodas. E está fazendo isso aí para mim, é muito decepcionante. Porque eu não fui para a Honda, porque algumas scooters deles só tem ABS em uma das rodas, né? E a NMAX foi escolhida por conta desse quesito. E estou tendo problema com esse freio da NMAX. Fora o que eu já tive da suspensão dela que foi sanada também. Agora tem essa parte aí do ABS. Então é complicado, pessoal. Deixa aí nos comentários se você tem NMAX 2021 e se faz esse mesmo barulho que a minha, tá? Pessoal, cuidado. Se vocês forem fazer o teste, cuidado para não cair, tá bom? Fique atento. Agora, pessoal, eu vou colocar o vídeo que eu fiz à noite, tá? Noturno. Para vocês acompanharem o mesmo barulho. Bora para o vídeo. Então, pessoal, bora lá. Saindo do supermercado, vamos averiguar esse trem aí do ABS da NMAX. Está deixando eu de pulgo atrás da orelha no quesito de desconfiança da moto. Porque já deu defeito na suspensão dianteira. Já foi sanado na concessionária. Agora, me aparece esse defeito do ABS. A moto está com dois mil quilômetros, praticamente zero ainda e está apresentando esse defeito. É complicado, né, pessoal? Mas vamos resolver e irei postar aí nos próximos vídeos o desfecho quando eu levar ela na concessionária, pessoal. Ela vai fazer, pessoal, esse barulho na subida. A parte pior é que é a nossa subida. Então, eu fiz um teste que eu coloquei garupa. Pessoal, faz muito mais barulho. Vamos ver se eu faço esse teste e eu lavo para vocês verem. Ó, aqui é a nossa subida, tá? Muito alta, tá? E ela vai fazer barulho, entendeu? Então, pessoal, é delicado essa situação da NMAX. Vamos resolver, sim, sempre a resolução, tá? Então é isso aí, pessoal. Acompanhe aí o resto desse vídeo aqui. Deixe seu like. Acompanhe, comente, compartilhe com seus amigos. E em breve teremos resposta desse freio da NMAX. Se irá precisar trocar alguma peça ou se é ajuste mesmo. Até a próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau.